Olha, o ministro Eliseu Padilha, Miriam, me perdoa, eu ia te chamar agora, já falo com você, o ministro Eliseu Padilha fala ao vivo sobre a reunião do gabinete de crise que acabou de acontecer. Vamos ouvi-lo. 30% do frete que vem a ser pago pela Conab, contratado pela Conab, a 832 é a medida provisória que cuida de estabelecer um preço mínimo do frete para os caminhoneiros, que era objeto do projeto PL121, que estava em andamento no Senado da República. O presidente teve o cuidado de conversar com o presidente Eunício Oliveira, para que nós pudéssemos converter numa medida provisória, o que era objeto desse projeto de lei. E, por fim, a medida provisória 833, que cuidou de dar isenção ao pagamento de pedágio para os caminhões que levantassem e suspendessem um eixo, este eixo não pagar pedágio, porque há uma diferença no pedágio com dois eixos, três eixos. Então, com um eixo suspenso, o pedágio será cobrado só sobre os eixos que estejam rodando. Então, tivemos um avanço considerável. O presidente adotou as providências que nós tínhamos nos comprometidos e, no nosso entendimento, no nosso entendimento, o movimento dos caminhoneiros, a negociação que o governo tinha que fazer, ela encerrou-se por quê? As lideranças dos movimentos dos caminhoneiros, presidente de federações, presidente da confederação, presidente das várias confederações, federações, eles vieram à mídia, e os senhores têm a comprovação, pedindo a suspensão do movimento. Então, penso que nós podemos, não estaremos exagerando se dissermos que, sob o ponto de vista da negociação formal, o movimento foi negociado à extinção dele, a extinção do movimento foi negociada com todas as lideranças. Alguém poderia perguntar, mas ainda há caminhões parados nas... Há sim, e tem, nós estamos cuidando, quando se trata em normalização, nós estamos cuidando para que nós consigamos diluir as concentrações que ainda existem. Apenas um dado referencial, nós tivemos no curso desse período 1.200 concentrações, algumas com paralisação e obstrução, e destas, a nossa polícia rodoviária nos informa que nós conseguimos desativar ou dispersar 728, isto é, 56%, e que ainda restavam hoje de manhã, no boletim que foi feito às oito horas da manhã, 557 concentrações em todo o território nacional. Aí nós estamos, naturalmente, esperando que este movimento de retomada da atividade acelere no curso do dia de hoje, amanhã, para que a gente possa caminhar no rumo da normalização do abastecimento. É um momento que a gente tem informações de praticamente todos os estados da federação, em que começa a haver uma retomada no andamento dos caminhões nas BRs, mas ainda não é aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. É um movimento que ainda é lento, nós temos que fazer com que os nossos motoristas fiquem conscientes de quanto eles são importantes para os brasileiros e o quanto nós necessitamos que volte à normalidade nas nossas estradas. Portanto, nós estamos aqui para dizer que vencemos a negociação com os caminhoneiros, superamos o processo da negociação e agora estamos na operação de retomada. Os caminhoneiros foram muito bem sucedidos na negociação, eles tiveram atendimento praticamente de todas as reivindicações, inclusive com as medidas provisórias publicadas no Diário Oficial, que foi uma das condições que eles colocaram para a retomada da atividade, para que os caminhões voltassem a andar. No Diário Oficial nós fizemos a edição extra, ainda foi publicado ontem, no dia de ontem, durante já praticamente chegando à madrugada, mas ainda conseguimos publicar no dia de ontem, cumprimos a nossa parte e agora, por certo, como diz o presidente Michel Temer, nós fizemos a nossa parte, agora esperamos que a outra parte também cumpra com a sua, que já começou a cumprir, é bom que a gente faça esse registro e que nós queremos ver se conseguimos acelerar esse processo com a maior velocidade possível para dar a tranquilidade à família brasileira. Olha aí, gente, esse é o ministro chefe da Casa Civil Eliseu Padilha e ele já trabalha com o fim da greve. Ele fala como se a greve tivesse terminada. Eu anotei alguns pontos aqui, vencemos a negociação, superamos a negociação e estamos no processo de retomada, disse o ministro. Afirma que o movimento de retomada do abastecimento ainda é lento e o ministro diz também que, ele disse, abre aspas, estamos no rumo da normalização do abastecimento. Então, esse é um lado, tá? Tem três lados nessa história, já disse aqui. Governo, caminhoneiros e a população, que precisa dos dois, do governo e também dos caminhoneiros. Então, vamos lá. Esse pronunciamento do ministro Eliseu Padilha, o governo trabalha com o fim da greve e com o Brasil retomando a normalidade. Só que ele disse que ainda existem pontos, existem protestos, existem manifestações e que o governo está trabalhando para retomar a normalidade e que esses caminhões deixem esses pontos de protesto. Foi isso que disse o ministro Eliseu Padilha.